Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vai fazer compras no exterior? Então fique atento porque a Receita Federal monitora a entrada desses itens. Ao vivo, o repórter Pablo Mundin explica para a gente como são as regras. Olá, Pablo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Conhecer as regras e limites do que é permitido trazer ao país numa viagem internacional pode evitar uma baita de uma dor de cabeça. Portanto, a Receita Federal alerta que é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, o principal erro cometido pelo passageiro que chega de uma viagem do exterior é achar que qualquer produto de uso pessoal será isento de imposto. A lei estabelece que os viajantes devem declarar, quando carregam na bagagem bens adquiridos na viagem, que somados ultrapassem 500 dólares. Esse valor só vale quando o viajante entrar no país por via aérea ou marítima. Quando a entrada for por via fluvial, terrestre ou por lago, o limite é de 300 dólares. Por via aérea e marítima é possível também trazer até 20 unidades com valor inferior a 10 dólares. No máximo, 10 deles podem ser idênticos. Por via terrestre, rios e lagos são até 20 unidades de 5 dólares. Bom, e como fazer caso haja na bagagem um produto que ultrapasse os valores permitidos? Para não ter problema com a Receita Federal, o passageiro deve declarar o produto, seja na chegada ao Brasil ou pelo próprio site da Receita Federal, assim que retornar ao país. Eu volto com você. Tá certo, Pablo. Obrigado por todas essas informações. O registro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur, ganhou uma plataforma mais moderna e fácil de acessar. O novo cadastro, já em vigor no Distrito Federal, deve estar disponível para todo o país até o mês de março. Este hotel, no centro de Brasília, chega a ter 100% dos seus leitos ocupados, em época de grandes eventos. Gente que vem participar de cursos e congressos, fechar negócios ou conhecer as belezas da capital. O hotel é um dos estabelecimentos cadastrados na lista de prestadores de serviços turísticos, o Cadastur. O cliente precisa estar seguro de que tudo que há ali, aquele compromisso que o hotel fez, quando ele fez a reserva dele, e que ele oferta nos portais ou mesmo em seu próprio site, é verdadeiro e que aquilo vai ser cumprido. E o que é melhor, o cliente sabe que ele pode ir lá ao Ministério e denunciar, se for o caso, né? O Cadastur agora tem uma nova plataforma digital, mais moderna, pronta para atender melhor os empresários e também os turistas. Todo o registro é feito pela internet e o sistema é interligado ao banco de dados da Receita Federal. Naquele portal do turista, ele tem condições de verificar quais são os empreendimentos ou os prestadores de serviços que estão legalmente constituídos e conhecer o que eles oferecem. O Distrito Federal foi o primeiro local a receber um novo sistema, mas o projeto vai se expandir por todo o país até o final do mês de março. No Distrito Federal, 58 estabelecimentos já se registraram, mas outros 221 ainda estão irregulares e não constam no Cadastur. Além das pousadas, albergues e hotéis, o cadastro também é obrigatório para as agências de turismo, parques temáticos, acampamentos, guias de turismo e transportadoras. Também podem se inscrever de forma facultativa todas as empresas que de alguma forma se relacionam com o turismo, como restaurantes, bares, centros de convenções, casas de espetáculos e locadoras de carros. Para o prestador de serviço, ele tem condições de ter benefícios nos bancos oficiais, participar de programas do Ministério do Turismo, ter seu empreendimento divulgado dentro do Cadastur, em vários outros trabalhos desenvolvidos pelo Ministério, e outras tantas possibilidades de qualificação para os seus empregados. E o mercado de trabalho está mais inclusivo. Isso por causa da política de fiscalização da lei que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência. O número de trabalhadores contratados aumentou 45% entre 2009 e 2016. Uma falta de oxigenação no cérebro fez com que Girley ficasse com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Por causa disso, passou por diversas dificuldades na vida. E só conseguiu trabalho porque é uma lei que destina vagas a pessoas com deficiência. Trabalhar fez com que uma série de oportunidades surgissem, e Girley já até conseguiu comprar a casa própria. Eu pago as minhas contas em dia, as coisas que eu não conseguia pagar, eu tenho qualidade de vida, eu saio às vezes com os amigos, coisas que o dinheiro não dava. Eu ajudo meus irmãos, porque eu tenho um irmão que tem problema também de saúde, e os remédios que ele toma é muito caro. E Girley não está sozinho. 418 mil trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram contratados só em 2016. Isso representa um aumento de 3,79% em relação a 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016, e incluem informações sobre empregadores da iniciativa privada, empresas e órgãos públicos. E quem emprega também sai ganhando. A presidente da empresa em que Girley trabalha conta que a contratação de pessoas com deficiência faz parte da política da empresa desde sua criação, em 1984. Isso faz com que o ambiente fique mais diversificado. As pessoas sentem que realmente a empresa valoriza a diversidade, valoriza a pessoa, as pessoas respeitam as diferenças. E nós acreditamos que quando as pessoas veem essa responsabilidade da empresa também com a sociedade, com a comunidade, elas trabalham mais felizes, elas sentem que a empresa tem confiança e respeito dos seus colaboradores, e isso traz também mais produtividade para a empresa como um todo. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações para garantir que essa cota seja cumprida. Só em 2017 foram feitas mais de 10 mil ações desse tipo. De 2005 para cá, sob a coordenação da Secretaria de Dispensão do Trabalho, tornou essa ação de fiscalização prioritária e obrigatória nas 27 unidades federativas da nação. Então, em todo o país, em todo o estado da nação, tem alguém do Ministério do Trabalho fiscalizando e olhando essas empresas. A Auditora Fiscal do Trabalho lembra que enquanto o mercado de trabalho geral cresceu 12% entre 2009 e 2016, a presença de pessoas com deficiência trabalhando aumentou 45% no mesmo período. A gente considera isso uma vitória imensa, até porque a contratação da pessoa com deficiência esbarra no preconceito das pessoas e preconceito não é fácil de mudar. O índice de confiança do empresário industrial melhora e chega a 59 pontos em janeiro, informou hoje a Confederação Nacional da Indústria. O indicador está acima da média histórica de 54,1 pontos e é o maior desde abril de 2011. A CNI usa uma escala que varia de 0 a 100 pontos. Quando os indicadores estão acima de 50 pontos, mostram que os empresários estão confiantes. O presidente Michel Temer viaja na semana que vem para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, falou sobre esse assunto com os jornalistas. Ele comentou que o presidente vai apresentar os indicadores de crescimento da economia e do emprego no país e também o programa Avançar Parcerias aos Investidores Estrangeiros. O presidente Michel Temer apresentará a investidores o programa Avançar Parcerias, de concessões e privatizações do governo federal, com ênfase na área de infraestrutura. Esse programa já permitiu a conclusão de mais de 70 projetos, com estimativas de investimentos à ordem de R$ 142 bilhões. Neste ano, outros 75 projetos serão ofertados, com expectativa de captação de mais de R$ 130 bilhões. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal